E está tendo coleção outono e inverno 2023. Apesar da gente já estar no verão, mas a gente sabe que essas semanas de moda antecipam bem as coleções pra gente já ficar por dentro da moda. Mas nada impede que a gente já comece a usar a partir de agora. A partir de agora, verdade. Então é ótimo porque a gente já vai ficar sabendo antecipadamente o que vai rolar daqui a alguns meses. Exatamente, isso é legal porque, por exemplo, em dezembro a gente já vê as promoções, agora em novembro a gente teve muito Black Week, né? Então a gente já sabe o que comprar, porque a gente já sabe que aquilo ali vai virar tendência. Essa é a grande pegada, né? Essa é a grande pegada. Não é pra você ficar só antenado e falar, aí eu tenho que comprar tudo e vou usar tendências o tempo inteiro. Não, mas pra você fazer boas escolhas, né? É pra você saber o que é aquilo que você tem no armário. Você pode começar a usar de novo, reuso também, que inclusive foi muito forte nesse São Paulo Fashion Week. E tem sendo já muito usado nessa questão da sustentabilidade, de você usar os mesmos tecidos pra fazer novas produções. Então isso tá muito forte agora no São Paulo Fashion Week também e a gente já traz as tendências pra gente ficar bem antenado e já começar a usar. É disso que eu gosto. Então vamos lá, vamos começar. Primeira imagem, então por favor, coloca aqui na nossa tela. Olha. As tendências, como sempre eu trago um resumão assim na primeira imagem, a gente já falou bastante sobre o São Paulo Fashion Week. Foi a 54, essa é a 54, já 54 edições de São Paulo Fashion Week. Vamos ver se ele tá certo, é 54ª. 54ª. Eu acho que é isso. 54ª. Foi o primeiro São Paulo Fashion Week pós-pandemia. Então ele veio com tudo, foram 43 desfiles presenciais, os espaços foram lindos, foram dois lugares diferentes e alguns ainda no online. Que eu acho que é uma tendência também que chegou pra ficar pra nossa vida inteira, né? Esse híbrido, né? Esse híbrido muito forte. A gente vê, inclusive, no trabalho, né? E a gente vê na moda muito forte também. Até foi também o primeiro Fashion Week que foi aberto ao público. Eles venderam ingressos pela primeira vez na história do São Paulo Fashion Week. Então essa questão também do acesso maior ao público que começou na pandemia, porque houve, né? O online acabou dando acesso a uma população muito maior. Antes o São Paulo Fashion Week era muito restrito a convidados. E dessa vez ele abriu mesmo ingressos ao público. Então foi um avanço muito grande. Que legal. Que eu confesso que em algumas edições eu penava pra conseguir o convite, sabe? Que eles restringiam mesmo. Muito. Mas agora eles abriram ao público, então é um grande avanço a moda acessível, né? Verdade. A todo mundo. E eu fico imaginando o quanto que o público também queria isso, né? De poder ter essa oportunidade. Com certeza. Porque como você falou, os convites eles eram tão restritos que quem tinha, quem trabalhava, né? Com a moda, muitas vezes nem conseguia. Não conseguia acesso. Eles restringiam muito os espaços realmente. São pequenos os espaços dos desfiles. E eles restringiam muito. E muitos artistas novos também dão aquele orgulho, né? Do Brasil estar crescendo na moda também. Um reconhecimento muito grande. E aqui eu dou um spoiler das principais tendências. A gente vê muita textura, a gente vê muito brilho, tons terrosos e recortes também, olha. Então, aqui é um spoiler e vamos para a primeira imagem para a gente falar um pouquinho, um a um, quais são as tendências. Vamos lá, então. Primeira imagem na tela, olha. Disco Fever. Então, a gente vem já há um tempo vendo muito brilho, né, Mara? A gente vê muito paetê. A gente estava bem estranhando, né? O paetê durante o dia, o brilho durante o dia. Exatamente. Mas pelo que eu estou vendo, está liberado. Hoje em dia não tem mais isso. Está liberado total, né? E a gente vê agora esse tecido que é o lamê. Muito forte também. Esse aqui? Com brilho. Esse tecido aqui mais brilhoso, está vendo? Ah, sim. Esses dois primeiros. Esses dois primeiros aqui, eu acho que chega a ser um tecido brilhoso também, olha. Esses daqui também. Mas aliado a isso, a gente vê o paetê muito, muito forte. Então, a gente vê tanto, como você falou, dia, como noite também, como modelagens diferentes. Um ombro só que a gente viu muito no Paris Fashion Week e agora o São Paulo Fashion Week trouxe também essa questão da modelagem irregular. Tanto do ombro só, como também aqui na saia, está vendo? Com a fenda. Então, modelagens irregulares e muito brilho, que a gente chama disco, né? Realmente daquela época de anos 70. Verdade, lembra muito. Verdade. Então, a gente vê muito isso. E a gente pode usar, gente, durante o dia, à noite, né? Vai muito com o que você se identifica. Porque às vezes isso aqui é demais, né? Mas a gente tem que pensar que está numa passarela. Então, a gente tem que resgatar isso para o street style, né? Que é para o nosso dia a dia. Então, às vezes usa uma peça apenas, dependendo do brilho, se você se sentir mais à vontade. Mas eu acho que à noite o brilho é assim. Ah, ele ganha, né? Eu também acho. Concordo, plenamente. Lindo, belíssimo. Então, brilho, tecidos metalizados, podem apostar, estarão muito em alta. Já estão em alta, né? Estarão mais ainda. Estarão mais ainda no outono e inverno. Vamos lá para a próxima imagem, por favor. Olha aí. As texturas, né? Muito, muito forte. Isso também já vem dos desfiles internacionais. Então, o que são as texturas? São os tecidos mais diferenciados. Então, a gente vê o crochê, né? A gente vê o bordado. A gente vê o metal também aqui. A gente vê muito, muito forte, gente. As franjas. Engraçado que as franjas nunca saem assim de moda. Elas passam um tempo esquecidas, depois elas retornam. Então, muito importante a gente resgatar lá no nosso armário as franjas que a gente tem. Geralmente, a gente tem uma blusa, um top, um cropped, um vestido. Eu lembrei quando eu vi essa matéria aqui, que eu estava estudando, né? Que eu tinha um vestido lindo, preto, assim, de franja, que eu coloquei no bazar. Então, às vezes, a gente acha que essa tendência, ah, já passou, não vai mais voltar. Mas é o que eu sempre falo aqui, tem peças que são únicas e que a gente pode guardar e resgatar quando a tendência voltar. Por isso que eu gosto de trazer isso aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Então, vê aí quais que são as tendências pra você também não sair desapegando de tudo no teu guarda-roupa e acabar perdendo as peças, né? Exatamente. Uma outra tendência que a gente vê muito forte aqui, além das texturas, né? O vestido em cima da calça voltou com tudo também agora. Não vai ser estranho utilizar, né? Não vai ser estranho utilizar, apesar de eu achar um pouco estranho também. Mas a gente tem que fazer uma composição, assim, também, que não seja tão volumosa. Sim. Tecidos mais leves, mais fluidos. Então, dá pra usar o vestido em cima da calça. Outra coisa também, a meia calça, que a gente vê muito forte, olha, tanto a meia calça preta como as meias calças coloridas vieram muito fortes, então, pra gente começar a assimilar essa ideia de usar uma meia calça vermelha, por exemplo, que a gente não tá muito habituada. Sim. A gente geralmente vai pro preto, vai pro nude, mas as meias calças com cor voltaram com tudo também. Muito bem, então, texturas temos, vamos ter, né? Temos e vamos ter. Muito, muito mesmo. Muito bem. Vamos apostar. Vamos lá, então, pra próxima imagem, por favor, pra gente dar uma olharinha. O jeans, que inclusive vinha, assim, toda... Ó, o jeans também, pra mostrar pra vocês. Olha, eu sou uma apaixonada, sabe? Eu sou uma apaixonada, assim, por isso. Ah, eu sou também. Porque eu acho que o jeans, ele transita entre o casual com também o look mais sofisticado. Sim. A depender do que você usa, né? E o jeans não é mais, hoje em dia, a calça jeans. O jeans é o vestido, como eu trouxe aqui, que eu achei lindíssimo. O cropped também, a gente vê uma mistura de jeans também. A Elos, inclusive, esse desfile aqui foi da Elos, que fez um desfile especial aos 50 anos da marca. Então, a Elos realmente é uma marca que já tá consolidada, né? No mercado. E fez um desfile super especial pra mostrar os 50 anos. E também tem essa questão forte do jeans, né? Quando a gente pensa na Elos, a gente pensa no jeans, né? Que são super confortáveis, então, foi um desfile lindo. E aqui a gente vê, olha, a mistura mesmo do cropped e do corset, na verdade, aqui. Com jeans, né? Todo recortado, com vários tecidos diferentes e cores diferentes. Aqui, aquela moda tendência que eu já falei do vestido com a calça. Olha, olha. A minha dica, gente, é colocar uma calça bem sequinha por dentro, skinny mesmo, sabe? Que às vezes faz, às vezes, de uma meia, né? Pra não ficar muito volume, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não dá pra colocar uma calça muito volumosa com o vestido volumoso. Sim. Mas dá pra colocar uma calça mais sequinha com o vestido mais fluido, sabe? Com o tecido mais fluido mesmo, pra não fazer tanto volume. E aqui também, uma outra tendência, que inclusive, quando eu vi essa imagem, eu me lembrei do look da Débora Seco pra apresentar a cópia. Não sei se você acompanhou. Sim, vi que já se enrolou uma polêmica, né? Super polêmico, né? E a gente viu aqui, olha, que é uma tendência mesmo. Ela colocou a calcinha por baixo do tecido brilhoso, que é aquele tecido que a gente já mostrou, e a calça bem cintura baixa mesmo. Olha, era isso um comentário que eu iria fazer, porque eu tô vendo aqui, nessas duas imagens que você trouxe, a cintura baixa. Cintura baixa vai permanecer, veio lá dos desfiles internacionais e vai permanecer. Eu confesso que eu não sou muito adérbica. Eu também não. Mas é como eu sempre falo, nem toda tendência a gente tem que aderir. Então, é uma tendência que, de repente, deixa pras novinhas aí, que gostam, mas eu, particularmente, sou mais adepta da cintura alta. Eu acho que fica mais sofisticada. Eu também gosto bem mais. Mas é uma tendência que a gente trouxe aqui pra mostrar. O corset também voltou com tudo, que é essa estrutura aqui, olha, de parte de cima, de princesa, né? Não sei se você lembra, mas, olha, voltou com tudo. Então, tem nesse modelo aqui, nesse modelo que eu, particularmente, amo, acho lindo. Acho que fica super romântico. Então, também são tendências pra gente ficar de olho. Muito bem. Vamos lá, então, pra próxima imagem. Por favor, pra gente dar uma olhadinha. Do tecido acetinado. É sobre isso. É sobre isso e nada mais. Muito sofisticado, né, Mara? É lindo, gente. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada também. Esse look verde. Lindo demais. Então, geralmente, looks monocromáticos, que eu acho que ficam ainda mais sofisticados, né? E cores, né? A gente vai ver na próxima imagem que tons terrosos vieram com tudo. Como sempre, outono e inverno sempre chamam um pouco os tons terrosos, né? Que é aquele tom, realmente, das folhas do outono. Então, a gente vai ver muitos tons terrosos. Mas, aqui, a gente tá falando de acetinado, que algumas pessoas ainda têm uma certa... Não gostam tanto, né? Mas, eu acho que também não é só noite, porque, às vezes, a gente, como acetinado, ele tem um certo brilho, uma certa sofisticação, às vezes, as pessoas associam muito a looks noturnos, né? A vestidos acetinados. Então, vestidos de casamento. A gente sempre remete o tecido acetinado a esse tipo de produção, né? Mas, ele veio com tudo. Olha aqui, tá vendo? Os meninos foram atrás da foto, mostrar a foto da Débora Seca, que a gente tava comentando, né? Da calcinha aparecendo. Exatamente. E a calça bem com cintura baixa, que foi o que deu... Que é exatamente aquele desfile, tá vendo? Verdade. Lá no jeans, com a calcinha por dentro, e ela fez exatamente igual pra apresentar. Olha. Olha. Tá vendo? Isso. Vamos lá pra próxima imagem, como a gente tava falando. Vamos lá pra próxima imagem. Que era dos tecidos acetinados, né? Não, não era essa, não. A gente tava nos tecidos acetinados. Exatamente. Mas, a gente vê aqui que são produções que a gente pode usar dia e noite também, né? Eu gosto muito desse estilo aqui de pantalona, porque o acetinado é um tecido que tem um movimento bonito, né? Então, fica sofisticado. Então, a gente vê várias produções aqui da camisa clássica, né? Ah, o blazer também. Sim. Aqui é o macacão, né? Irregular. Esse decote profundo também veio com tudo. A gente até mostrou lá no vestido jeans e veio também aqui nesse desfile. Então, a gente vê aqui que o acetinado pode ser usado. Inclusive, ela até já tem uma blusa verde da Copa pra acetinada, pra usar. Já gostei, já gostei. Lindo, belíssimo, gente. Muito bom. Vamos pra próxima imagem. Vamos lá, pra próxima imagem, pra gente dar uma olhadinha em mais uma tendência. O True Blue, que é aquele azul cobalto, sabe? Não é um azul royal, né? É um azul mais... Não, é. É um azul cobalto que eles colocaram esse nome. É um azul que começou lá em 2010, foi lançado e veio com boom. E agora ele retornou. Então, a gente viu muito essa cor nas passarelas. Sempre tem uma cor predominante, né? Sim. Nesses desfiles. A gente sempre fica de olho nas cores predominantes. E esse tipo de azul aqui veio muito forte. Olha, a gente vê aqui no Neriage, Anacê, Canvas, Lino, né? Então, a gente vê aqui vários artistas diferentes. Sim. Com esse tipo de azul, que pode ser usado monocromático. Olha esse look, essa de gente. Mara. O que é isso aqui? Mara. Olha essa bolsa. Olha essa bolsa. Complementando textura. Exatamente. Eu tô aprendendo tudo. Daqui a pouco você vai estar dando aula aqui, Mara. Não, isso é destinar você, mas eu já tô aqui pegando as referências. E olha aqui o vestido irregular também, que eu amo essa questão dos recortes, sabe, gente? A gente veio muito forte também. E nesse tom de azul. E aqui, mais uma vez, o vestido com a calça. A gente vai ter que usar um dia, lá. Nossa, a gente vai ter que procurar essa produção. Mara, o que a gente faz, viu? A gente vai ter que usar. Porque veio muito, tá vendo? Então, aqui a calça. Inclusive, a calça mais fluida mesmo. Com o vestido por cima, no azul. E aqui, desse lindo Vina Aventura. Maravilhoso, gente. Com recortes. Aqui tá misturando tudo, né? O azul, o recortes. A textura também, que a gente vê que é um tecido diferenciado. Maravilhoso. Belo. Pra gente já ficar de olho aí. Quando a gente encontrar algo parecido, já... Fazer o garimpo, né? Fazer o garimpo. Lindo mesmo. Vamos lá, pra próxima imagem. Pra gente dar mais uma olhada. Os tons terrosos, que eu já tinha falado. Inclusive, esse vestido aqui, a gente já mostrou, né? Então, a gente vê realmente esses tons terrosos. E o que é que a gente pode fazer? Fazer um color block, por exemplo. Tem tons terrosos, inclusive, que eu nem gosto tanto. O marrom, por exemplo. Sim. Não é um tom que eu me identifico muito. Mas é um tom neutro, que dá pra gente jogar um amarelo. Dá pra gente jogar um mostarda. Né? Uma cor mais forte, que eu me identifico mais um laranja. Sim. Diz, inclusive, que o laranja é a cor do ano, tá? De 2023. Ó, já 70 aí. Já vou adiantando. E aí, a gente fica atento aos tons terrosos, pra fazer o color block mesmo. Esse aqui, pra mim, é perfeito. É perfeito. Porque a gente vê o marrom, a base marrom, e a gente vê o tom mostarda por cima, que eu acho que faz uma composição incrível. Pra quem gosta mais de descrição, a gente vê aqui o tom nude, né? Que também fica muito elegante. E pra quem é mais do look esportivo, a gente vê aqui, olha, tá vendo? Olha, o moletom, né? Que conjunto. O tom, que faz um conjunto bem legal. O xadrez também aqui, bem discreto. Mas, xadrez geralmente vem muito outono e inverno, né? A gente não viu tanto nesses desfiles, mas com certeza... O xadrez é clássico, e a gente viu aqui também a composição de todos esses tons, com preto nesse vestido também, que eu achei lindo. Muito lindo, gente. Olha essa pintura, né? No tecido. Exatamente. A pintura artesanal e aqui também arremetendo esse detalhe aqui, né? Bem bonito. Muito lindo. Temos mais uma imagem? Ou esta é a última? A gente tem a última, de Total White. Então, a gente viu também desfiles de biquínis, a gente viu muito, viu Tria, viu Lene, então a gente viu Total White, que é clássico de final de ano, mas muito usado também na coleção outono e inverno, e que fica muito chique. Olha isso aqui. Olha essa produção, que linda. Eu acho que é o vestido com a calça ou é só o vestido? Eu acho que aqui é só o vestido, Mara, mas ele tem essa feira aqui, essa abertura, né? Que deixa ele bem volumoso. Isso aqui, né, com essas mangas, que eu achei lindo também, e é uma produção pra gente usar no verão. Então, como eu falei no início, a gente vê essas tendências de outono e inverno, mas já vamos usando, gente. Exato, a gente só vai pegar as referências, né? Então, a gente vê aqui o Total White, que eu acho chiquérrimo, eu acho lindo, eu acho que apesar de a gente sempre pensar que remédio é o réveillon, mas são produções cada vez, que estão sendo cada vez mais usadas. Então, vamos usar e abusar do look Total White. Eu acho, eu acho que fica muito chique. E a gente pode usar, assim, com a bolsa nude, né, neutra, mas também se a gente colocar o look Total White e uma bolsa de cor, um acessório com cor, também fica lindo. Então, vamos usar e abusar à vontade. Esse blazer meio cropped, tá em alta? Tá super em alta, que na verdade, olha, é uma camisa, tá vendo? É uma camisa com recorte, então tá muito em alta essas modelagens irregulares, né, fugindo do óbvio. Então, a gente tem que procurar também usar esse tipo de tendência. Outra coisa que tá muito forte também são esses vestidos e blusas com essa capa, sabe, Mara, olha? Que já esteve até em alta um tempo, né? Já esteve um tempo, há muitos anos, né, e agora voltou com tudo, tanto no dia a dia como vestidos de festa também. Você usar essa capa, assim, tá se usando demais. Bellíssimo. Top 3 pra você. Ai, Deus. Top 3 eu quero. Brilho. Brilho. Muito brilho. Total White, né, e jeans. E jeans. Ai, eu adorei esse top 3, que eu identifiquei muito. Então, gente, essas são as grandes tendências, né, que passaram pelas passarelas do São Paulo Fashion Week e que você pode já começar a ficar antenado aí pra outono e inverno, como também já pegar algumas referências e começar a utilizar agora na primavera e verão. É isso mesmo. E próximo programa, já vou adiantando. Ai, já quero. Tá, tive ali uma solicitação do Josi pra gente falar sobre produções natalinas. Eu amo, a gente já começou a culinária hoje, né, a trazer as dicas de culinária ali natalina. Eu vi que já fizeram um arroz da grega ali maravilhoso. Então, inspirações pro Natal, fiquem de olho, próxima sexta-feira. Já gostei. Ai, já adorei. Porque assim, a gente tá nessa loucura, né, de copa, final de ano, copa, final de ano. Exatamente. Mas a gente também não pode esquecer do Natal, né? Não pode esquecer das festas de final de ano, né? Então, já tá mais do que na hora. Já tá mais do que na hora, é verdade. Então, eu vou trazer várias diquinhas pra gente usar no Natal. Muito bem, adorei. Obrigada, meu amor. Um beijo, Mara. Sempre bom demais ter você aqui. Um beijo. Um beijo maravilhoso. E lembrando, né, que quem quiser continuar acompanhando a Avine, é só arroba a Avine lá no Instagram, você vai conseguir encontrar o perfil dela. São dicas incríveis. Todo dia lá tem conteúdo. Isso mesmo. Obrigada, meu amor. Um beijo, bom jogo pra todos. Adorei. Ah, é verdade. Bom jogo pra todo mundo. Obrigada. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco eu tô de volta, porque tem a Agenda Cultural. O que falta pra você ser feliz de verdade neste fim de ano? Sorrisos de Natal Oral Únique. Um plantão especial pra você voltar a sorrir com implantes que vão trazer mais conforto, estabilidade e segurança para a sua vida. Aproveite, é mais saúde, bem-estar e benefícios que são um verdadeiro presente. Dias 8, 9 e 10 de dezembro. Não perca. Sorrisos de Natal Oral Únique. Viva de frente. 98 A rádio que te move, a rádio que te move, 98FM. Prêmio Master ADEME 2022. Vencedor. Categoria Prêmio Master Taboada Incorporadora. Empreendimento Vista Lagoa. Realmente uma surpresa pra gente, né? Porque a gente é um condomínio horizontal e a gente competiu com o Freds, Beira Mar. Então é complicado, né? Mas graças a Deus, é o que eu te falei. É um empreendimento feito com carinho e com amor. Tinha que ganhar alguma coisa. Estão felizes? Muito felizes. Estamos muito felizes. E estamos em Marechal Deodoro. A gente ajudou muita gente de Marechal. Nós tivemos um cuidado ambiental, cuidado social. Então acho que o Vista foi incompleto. E vem mais, viu? Prêmio Master ADEME 2022. João é surpreendente. Toca cavaquinho, distribui sopa para os mais necessitados e é o artilheiro do time de futebol do bairro. Mas ele quem foi surpreendido pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades. Exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ele pode pagar. Faça como João. Deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos.